Como é que é pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e desta vez só estamos aqui para mais um vídeo de tutoriais, né? E como vocês têm muito pedido nas live streams pessoal, vocês pedem muito, 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 estão sempre a pedir um tutorial de como fazer live stream. É isso pessoal, eu era para fazer só tutoriais de design no meu canal, mas sinto também trazer aqui um tutorial para vocês que querem fazer live stream, para poderem fazer live stream na boa. Então, o programa que eu uso para fazer live stream chama-se OBS, está aqui ó, vou mostrar aqui, chama-se Open Broadcaster Software, né? YouTube. Você vai simplesmente ir ao Google, digitar isso e baixar, é grátis o programa. E é, vocês vejam isto, instalam direitinho e vai-vos aparecer isto aqui. Estas coisas aqui não vão estar no vosso programa porque isto aqui são presets meus. Vocês podem guardar cenas vossas, por exemplo, um preset já de uma live stream de Minecraft, por exemplo. Para vocês só virem aqui, selecionar e iniciar a gravação, né? Mas é pessoal, eu vou-vos ensinar aqui, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui o Espera de Minecraft. Isto é por causa do que eu estou a gravar, ok. Temos aqui, por exemplo, a tela de aquecimento do Minecraft, né? Porque eu já tinha tudo preparado, agora o Minecraft está fechado. É por isso que eu preciso de dois ecrãs, pessoal, porque isto é complicado. Eu vou-me ter assim, pequenino mesmo. Mas vocês podem ver ali, ó. Isto aqui eu vou-vos ensinar tudo como é que se adiciona. Isto aqui, por exemplo, é a cena de aquecimento, não, não é o meu que desce. Depois temos aqui o jogo, ó, tem ali a minha facecam, tudo bem. Tinha aqui a minha facecam, tinha aqui a minha overlay. Eu vou-vos mostrar tudo, como é que se mete a música, vou-vos mostrar como é que se mete o overlay. O overlay é simplesmente imagem, PNG, não é? Mas eu vou-vos mostrar aqui várias coisas, pessoal. Então não se preocupem. Depois tem aqui, ó, espera de FIFA, jogo FIFA, vídeos com facecam, vídeos do iPhone. Mas é, pessoal, então vamos começar aqui por criar uma nova cena. Vocês vêm aqui e clicam com o direito. Opa, agora fiz a geneira. Deixa-me apagar isto. Prontos. Vocês vêm aqui, clicam com o direito, não é? Isto aqui vai estar vazio, então eu tenho que vir aqui para a pontinha porque ali já temos coisas, não é? Depois vocês clicam no direito, adicionar cena. Vocês podem dar nome. Por exemplo, vocês querem fazer o live stream de Minecraft. Metem aqui Minecraft. Não é preciso espera nem nada. Só querem fazer mesmo live stream de Minecraft. Prontos, criamos. Aqui vocês podem ver que não tem nada. Isto é os itens que vocês vão adicionar à vossa cena. Vocês podem sempre pré-visualizar a transmissão. Pronto, está tudo preto, não temos nada, não é? Então vamos começar por adicionar, por exemplo, uma overlay. Uma overlay que vocês tenham para aí. Vocês têm que vir aqui adicionar. Vocês podem ver. Ora, temos captura de janela, captura de monitor, imagem, slideshow. Que é, slideshow é passar várias imagens, assim. Depois tem texto. CLR Browser. Eu vou vos mostrar depois para o que é. É para uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o YouTube. Mas eu também vou explicar para o que é. Dispositivo de captura de vídeo. Que é para a vossa webcam. E captura de jogo. Que é para o jogo, não é? Então vamos começar por adicionar a nossa overlay. Aquela coisa azul que eu tenho com a música, com a minha skin, com a minha facecam. Vocês é só clicar em imagem. Podem meter aqui, por exemplo, overlay. Clicam ok. E aqui vocês metem pesquisar. E vão pesquisar pela vossa imagem. Que neste caso, aqui no meu computador. Está em design. Livestream. E podem ver aqui, por exemplo, esta aqui. Que é aquela que eu utilizo mais, não é? Ok. Pronto. Já está aqui. Se vocês, por exemplo, fizerem uma imagem. Ela fica muito pequenina. Se ficar assim, por exemplo. É só vocês clicarem aqui na overlay. Virem aqui a editar cena. E podem mexer com ela. E vocês podem ver que ela mexe, não é? Mas vocês também podem mexer de outra forma. Por exemplo, vocês querem mexer só aqui. Vocês querem só aumentar a largura. Vocês têm que apertar o shift. Apertem o shift. E depois podem aumentar assim também, não é? A qualidade assim fica ruim. Mas, já. Bora. Vamos meter isto aqui nas dimensões certas. Assim. Não é? Está na dimensão certa. Ok. Mas agora só temos uma imagem que é a overlay, não é? Agora vamos adicionar, por exemplo, a nossa facecam. O que vocês têm que fazer para isso? É adicionar. Isto é muito fácil. É só vocês irem brincando um bocadinho do programa. Que isto aqui é bem simples. Vocês vêm aqui adicionar dispositivo de captura de vídeo. Vocês vêm aqui. Por exemplo, podem escrever aqui webcam. Metem aqui webcam. Isto agora. Vamos abrir aqui esta coisa. Que parece bem complicado, mas não é. Aqui vocês não precisam mexer nada. Aqui vocês também não precisam mexer nada. Isto é o áudio. Vocês só precisam mexer uma coisinha. Que é isto aqui. Selecionem a vossa webcam. Que no meu caso é a webcam C920. E metem ok. Pronto. Já está. Estamos aqui nós. E depois vai estar aqui em full screen. Se vocês tiverem uma webcam grave em 1080. Vai estar em full screen. O que é que vocês têm que fazer? Editar cena. E vêm aqui. Metem mais pequenino. Neste caso nós vamos querer meter ali naquele quadrado. Então vamos ter que meter mesmo pequenino. Assim. E agora. Vamos mostrar um truque. Para vocês conseguirem meter. Como é uma imagem PNG. Né pessoal. Vocês podem meter por baixo da imagem. É só vocês virem aqui. Selecionar o webcam. Depois apertam CTRL. E na setinha para baixo. Não sei se vocês repararam. Isto aqui está por cima da overlay. E se vocês apertarem CTRL. CTRL. Com a setinha para baixo. Vocês metem esta imagem de baixo da outra. Agora posso movimentar aqui. Por exemplo. Vão a ver pessoal. Eu acho que vocês perceberam. Ela está por baixo da nossa overlay. Então vamos meter ela aqui. Bonitinha. Pronto. Já está aqui a nossa webcam. Pronto. Agora vocês querem adicionar por exemplo. Aquela coisa de música que eu tenho. Né pessoal. Vocês simplesmente vêm aqui. Né. Texto. Texto. Vocês metem por exemplo. Música. Assim. Vamos meter uma letra normal mesmo. É só para vos mostrar. Né. Olha. Escrevi música. É. Eu sou épico. Escrevi música em vez de música. Música. Ok. Escrevemos música. Editar cena. Vocês podem movimentar por onde quiserem. E esqueçam de mostrar uma coisa. Aqui vocês têm várias opções. Vocês podem meter por exemplo outra cor. Aqui é o tamanho. Da letra vamos por exemplo 60. Vai aumentar. Né. Depois tem aqui outros vários tipos de letra. Que eu uso é esta aqui. Vocês também estão sempre a perguntar. Aqui eu uso esta aqui pessoal. Airbrush medium. Essa que eu uso. Depois temos aqui por exemplo. Transparência. Vocês podem meter por exemplo assim. 50 transparência. Eu meto sempre 100. Não sei. É. É mais prático. 100. Podem meter a velocidade da rodagem. Que é aquilo que faz as outras andarem pela live stream. Vocês metem por exemplo 100. Vai andar muito rápido. Né. Então vocês vão meter 50. Por exemplo. Isto é depois para a música. Para o nome da música ir rodando. Mas esta imagem vai ficar estável. Por isso vamos deixá-la assim. Vocês podem utilizar contorno. Podem por exemplo. Sei lá. Vamos meter aqui um contorno verde. Não. Um contorno vermelho. Para se prosseguir bem. Contorno vermelho. E podem. Adicionar sim. A grossura do contorno. Né. Podem adicionar. Podem meter também transparência. Como nas letras. Vamos meter por exemplo. 5. 5 do contorno. Ah. E é. Depois vocês. Tem aqui mais opções. Como nos editores de imagem. Normal ó. Vertical. Assim. Com linha por baixo. Coisas básicas. Né. Que vocês já sabem. Ah. Isto aqui. Não sei o que que é pessoal. Isto aqui. Eu acho que é as dimensões da letra. Por isso. Ah. Vocês depois têm que ver. Isto ainda não mexi aqui. Por isso também. Vou estar a explicar. As minhas coisas sobre isto. Né. Então vocês vão adicionar a música. Aqui por exemplo. Como eu tenho nas minhas live streams. A música vai ficar aqui. Prontos. Vocês querem adicionar a vossa skin. Ali por cima. Como eu tenho. Né. É fácil. Vocês vêm aqui. Imagem. Metem por exemplo. Skin. Pesquisar novamente. E vocês vêm aqui. Ah. Onde vocês têm as coisas guardadas. Eu neste caso tenho. Design. Ah. Tombnails. E tem aqui várias. Ah. Steve Ridge. Então. Vou pegar aqui uma. Deixa eu ver aqui uma. Já tenho a fundo transparente. Esta aqui por exemplo. Prontos. Ela vai estar grande. Como sempre. Vocês metem editar cena. Metem ela mais pequenina. Né. Assim. Prontos. Agora. Ah. O que vocês podem fazer também. É. Vamos meter isto mais pequeno. Né. Vamos metê-la por exemplo. Deixa eu ver um sítio bom. Vamos metê-la aqui por exemplo. Vamos metê-la aqui assim. A nossa skin bonitinha. Assim. Né. Até aqui. Bonitinho. Vamos deixá-la ali. Agora vocês querem adicionar o nome da música. Né. Pessoal. Vocês perguntam-me sempre. Bruno. Como é que faz isso? A música está sempre ali a passar. Como é que o APS consegue capturar o nome da música. Pessoal. Vocês têm que ter dois programas. O primeiro programa é este aqui. É. Tenho aqui o Minecraft ligado. Para depois adicionar o Minecraft. O primeiro programa vocês têm que ter é este. Snip. É só ir ao Google. Escrever Snip. Download. Vocês baixam. É grátis. E esta coisinha aqui. Pessoal. Vocês ligam isto. Antes da live stream começar. Ligam isto aqui. Prontos. Vocês estão a ver este Snip.taste. É isto que vocês vão precisar de meter no OBS. Para isso fiquem adentos. Snip.taste. Pronto. Para já não é preciso. Vocês vão ter que vir aqui pessoal. E clicar com o direito. Por exemplo. Vocês podem ler músicas que estão a rodar no vosso iTunes. No vosso VNAMP. Eu não sei qual é o programa é esse. Eu neste caso. Eu baixei o Spotify. Que para mim é o melhor programa. O Spotify é este programa aqui. Vocês podem ver. Podem meter aqui as vossas músicas. Eu por exemplo tenho aqui músicas live stream. Que é aquelas músicas mesmo épicas. E depois tenho as músicas calmas da live stream. Que é aquelas músicas. Que eu utilizei no último live stream. Que é aquelas músicas mais calmas. Que estão no YouTube. E não tem copyright de certeza. Estas aqui é as que eu utilizava. Mas em cada live stream eu levo copyright. Por isso já não utilizo mais. Mas por exemplo. Vocês podem criar aqui uma nova playlist. E adicionar aqui as vossas musiquinhas. Ok. Então o que é que vocês vão fazer. Vocês vão pôr uma música a rodar. Por exemplo. Esta aqui. A música do canal. A música da intro. Vocês mantêm a música a rodar. E o que vocês vão fazer. Este Snip. Ele vai capturar. O nome da música. Do Spotify. Então vocês vão vir aqui. Ao OBS. E vão adicionar aqui. Só vou mudar aqui a música. Senão vai mudar copyright. Deixa eu mudar aqui para a música outra vez. Vamos por esta aqui sempre. Ok. Vocês agora vão adicionar o nome da música. Vocês tem que meter. Adicionar texto. Normal. Só que nesta vez. Vocês não vão escrever nada aqui. Vocês vão escrever aqui. Escolher isto aqui. Use o arquivo de texto. E vocês metem aqui. Pesquisar. E vocês vão pesquisar por aquele Snip.taste que eu vos mostrei pessoal. Vem aqui. Snip. Snip.taste. Está aqui. Snip.taste. Prontos. Vocês podem ver. Diverse Pro Out Feeling. Que é o nome da música da minha intro. Vocês podem mexer com a letra. Como todas as músicas. E vamos agora dar um ar mais especial. Vamos. Por exemplo. Mudar a letra. Que é aquela letra épica que eu gosto. Onde é que ela está. Airbrush. Está aqui. Está aqui. E agora para meter a música a andar. Quer dizer. O nome da música assim a andar. Pela imagem. Vocês é só meterem aqui. Adicionar. Velocidade de rodagem. Metem por exemplo 40. Ela vai andar assim. É um bocadinho rápido. Para o nome de uma música. Então metam por exemplo 30. 30 está bom. Metam assim 30. E se vocês quiserem deixar um espaço. Tipo. Não aparecer sempre. Logo assim. É só vir aqui. E dar assim um espacinho. Metem ok. E normalmente. Neste caso. Acho que não vai funcionar. Não funciona. É só no texto normal que funciona. Para vocês saberem do que eu estou a falar. Eu estou a falar deste aqui. Pessoal. Vou mostrar aqui noutro texto qualquer. Escrever aqui qualquer coisa. Eu vou meter aqui rodagem 30 também. Para vocês perceberem o que eu estou a tentar explicar. Vocês adicionam isto aqui. Né pessoal. Até vou meter aqui maior. Para vocês verem. Vocês adicionam este texto. E vai estar sempre a rodar. Tipo. Não tem espaço nenhum. Então vocês vêm aqui. E dão aqui algum espaço. É só clicar aí no espaço. Por exemplo assim. E esta frase vai rodar. Vocês podem ver. Vai acabar ali. E depois tem este espaço. Que vocês deram. E continua de novo. Eu acho que vocês perceberam. Ok. Pronto. Vamos remover isto. Não precisamos. Está linda mudou música. Música. Agora vou apagar aqui a música pessoal. Porque senão vai me fazer confusão ao gravar. Mas ok. Pronto. Está aqui a música. O nome da música. A nossa skin. Vocês também podem escrever texto. Por exemplo. Eu tenho o subscribe. Né. Podem escrever por exemplo. Subscribe. Podem escolher aqui outra cor. Né. Uma cor melhor. Assim. Adicionar contorno. Pronto. Já sim. Isto agora mudou de cor. Não sei porquê. Mas eu já mudo. Pera aí pessoal. Ó. Podem meter aqui. E subscribe. Por exemplo. Como eu tenho nas minhas lives. Né. Acho que agora. Só agora é que dá para mudar. Vocês têm que meter primeiro a letra normal. E depois é que podem estar a fazer modificações. Metere esta letra aqui. Vou dar contorno. A cor. Vou meter assim um verde. Acá não está a apanhar o verde. Ah. Pois. Tem que vir aqui. Ok. Assim. Verde. Já. Vocês também podem pôr cor de fundo. Podem pôr tipo assim uma sombra. Mas isso eu não vou fazer agora. Vocês aqui podem pôr a cor de fundo. Podem pôr uma sombra. Se vocês quiserem. Pronto. Está ali e subscribe. Agora o que é que nos falta para a live stream. É onde solta a gameplay. Né. Está aqui o nosso Minecraft aberto. E já vos vou mostrar a razão. Por qual vocês precisam de dois monitores pessoal. Ahm. Por exemplo. Vocês agora. Para adicionar a gameplay. Vocês têm que vir aqui. Adicionar. Ahm. Captura de jogo. Pronto. Captura de jogo. E agora vocês vão ter aqui as aplicações que vocês têm abertas. Neste caso vocês querem fazer a live stream de que? Querem fazer de Minecraft. Vocês vêm aqui e escolhem Java Minecraft 1.6.4. Que é na versão que eu estou agora. Por exemplo. Pronto. Clicam ok. E ele vai capturar a imagem do vosso Minecraft. Né. Pronto. Ele agora está assim pequeno. Porque eu tenho ele aqui pequenino. Né. Se eu meterem full screen. Ele vai ficar com full screen também aqui. Vejam. Vai ficar com full screen. Se vocês quiserem tirar estas bordas pretas. É simplesmente editar imagem. Editar cena. Apertar shift. E puxar aqui isto para baixo. Porque isto normalmente fica sempre com estas bordas pretas. E isto não é nada bonito. Por isso tentem meter em full screen. Metem assim. Pronto. Pronto. Já está em full screen. E o problema agora é que. Por exemplo. Eu não agora. Queria estar a mostrar isto. Só que. Queria estar a mostrar e eu a jogar ao mesmo tempo. Mas não vai dar porque. Vocês perceberam né. Não posso estar a jogar e a mostrar isto ao mesmo tempo. Por isso é que é preciso dois ecrãs. Numa segunda creta o programa para gravar o tutorial. Mas é pessoal. Agora vocês puderam reparar que a gameplay ficou por cima de tudo. Então o que vocês vão fazer. CtRL. E a setinha para baixo. Selecionar ali a captura de jogo. Que é o Minecraft. CtRL. CtRL. E a setinha para baixo. E desplicando pessoal. Ele vai meter-se por baixo das imagens todas que vocês acionaram até agora. Pronto. Já temos aqui. Overlay. O nome da música. Subscreve. A nossa webcam. E a nossa gameplay pessoal. É só isso que vocês precisam. Em forma de. De layout. Para começarem a live stream. Mas agora o mais importante vem agora pessoal. O mais importante vem configurar a live stream. Vamos parar aqui. A pré-visualização. E agora vocês vão ficar muito atentos pessoal. Porque isso é mesmo importante. Vocês vão ver aqui a definições. E vocês vão ter aqui várias coisas. Isto aqui. Vamos começar por um geral. Idioma português. Isto aqui é coisas que vocês não precisam mexer muito. Metem só ali português. E está bom. Codificação. Isto é importante. Para vocês. Vocês aqui. Isto aqui não sei o que é. Mas cliquem aqui. Que eu também vi no tutorial. E tenho que estar isto clicado. X264. Cliquem. A coisa que eu sei pessoal. É isto aqui. 7000. 7000. Porque eu estava a gravar um tutorial antes. Então meti 7000. Vocês para a live stream. Se vocês quiserem fazer uma live stream no Youtube. A 720p. Há umas listas no Youtube. Vocês podem ver isso. Mas eu vou utilizar aqui. As bitrates que eu utilizo para as minhas live streams. Para as minhas live streams. Eu utilizo 2250. Isto é os pixels pessoal. Os movimentos. Vocês por exemplo. Se meterem aqui só 500. Cada movimento que vocês vão fazer no Minecraft. A imagem vai ficar pixelizada. Eu acho que vocês perceberam. Então para o Youtube. 720p. Vocês precisam de entre 1500. E 4000. A bitrate. Então eu meto. Mais ou menos metade da média. Meto 2250. Quer dizer. Não é média. Mas já é bom. Nem é muito. Nem é pouco. Está mesmo bom pessoal. Vocês também precisam meter 4000. A gastar o máximo da vossa internet. Que isso não vai fazer muita diferença. Depois na gameplay. Vocês metem 2250. Ou 2500 até. Se tiverem uma internet com 10 do upload. Né. Se vocês tiverem uma internet. Por exemplo. Com 3 do upload. Que elas já não conseguem fazer em 720p. Ou conseguem. Em 720p. Mas tem que meter aqui. Por exemplo. 1000. Metem 1000 pixels. Vocês depois têm a lista no Youtube. É só ir ao Google. Pesquisar por. Livestreams Youtube. Internet Speed. E vocês encontram lá uma lista. De. Para a vossa internet. Quantos pixels vocês devem meter. Né. Então. Para a minha internet. Quer dizer. Eu podia meter 4000. Né. Mas. Pronto. Não precisa estar a gastar a internet toda. Como a imagem está boa. É 2500. Vou meter 2500. 2500. Qualidade 10. E este aqui é o vosso áudio. Vocês metem aqui. A qualidade que vocês querem. Se aqui é por exemplo. MP3. Isto aqui é High Quality. Isso sou eu. Eu meto assim. AAC. Aqui não mexe nada. Aqui eu meto 128. Que já está bom. Há pessoas que metem desde 120. Mas não é preciso. 128 já está ótimo. Isto aqui é Stereo ou Mon. Né. Vocês metem Stereo. Pronto. Aplicar. Esta parte já está feita. Do tutorial. Vocês agora vão aqui. Definições de transmissão. Esta parte que vocês vão ficar atentos. Pessoal. Ok. Vocês vão ter que meter aqui. Transmissão ao vivo. Isto aqui é para vocês fazerem live stream. Se vocês meterem ficheiro de saída apenas. É para vocês gravarem. Como eu estou a gravar agora. Neste caso. Mas eu estou a gravar com outro programa. Porque eu não posso gravar com OBS. Né. Mas se vocês quiserem gravar um vídeo. Está aqui. MP4. Vocês podem meter para gravar aqui. Por exemplo. No desktop. Né. Prontos. Mas vocês querem fazer live stream. Neste caso. Vocês querem fazer live stream. Então vocês vêm aqui. Transmissão ao vivo. Prontos. E agora. Vocês têm aqui várias coisas. Vocês têm Twitch. Têm isto. Não sei qual é este. Isto está aqui. Não sei qual é pessoal. Mas. Tem aqui vários sites. Ou Youtube. Vocês agora pensam que é no Youtube. Que vocês têm que meter. Não é pessoal. Não é no Youtube. Vocês. Clicam aqui. Em custom. Ok. Vocês vão ter aqui uma coisa. Uma aba com servidor. E caminho de jogo de chave de transmissão. Que que é isso Bruno. Pronto. Eu vou-vos mostrar. Vocês vão ao vosso Youtube. Vão ali ao canal. E vão aqui. Gestor de vídeos. Clicam em eventos indireto. E programar um novo evento. Eu vou-vos mostrar como é que. Como é que isto é complicado. E vocês vão ver. Como é que às vezes eu ando meio atarefado com os live streams. Porque isto é complicado pessoal. Ok. Isto aqui já tem um preset. Nas minhas descrições. É por isso que vocês agora. Já podem perceber. Por que que eu me esqueço meter a textura. Porque isto aqui eu não mudo quase. E há vezes que eu mudo. E lembro-me de mudar. E vocês já podem baixar a textura. Mas pronto. Vocês vão meter aqui o título. Por exemplo. Vou fazer uma live stream de Minecraft. Vamos meter aqui. O nosso título. Livestream. Por exemplo. Livestream 25. Neste caso. Pronto. Livestream 25. Minecraft. Com. Inscritos. Né. Épica. A live streamzinha de Minecraft com vocês. Pronto. Vocês metem aqui. Quando é que querem fazer a live. Neste caso. Vamos fazer hoje. Por exemplo. São 3 horas e 9. Vamos meter. Por exemplo. A live stream. A começar. As PM. É à tarde. E AM. É de manhã. Para quem não sabe. Então é isso. Vamos meter. Por exemplo. Para as 3 e meia. Né. Daqui a 20 minutinhos. Vamos iniciar uma live stream. Pronto. 3 e meia. Depois vocês metem aqui o vosso fuso horário. Neste caso estou no Luxemburgo. Tenho que meter no Luxemburgo. Metem aqui. Se querem público. Não listado ou privado. Vocês vão meter público. Mas eu neste caso vou meter privado. Porque não querem iniciar uma live stream a séria. Né pessoal. Privado. Pronto. Está aqui. Privado. Nice. E agora. Já está tudo. Ali metem personalizados. Meterem rápido. Vocês vão fazer live stream com Google Hangout. Que é uma porcaria. Então metem personalizados. Vocês podem adicionar aqui textos. Por exemplo. Livestream. Para as pessoas encontrarem a vossa live stream facilmente. Minecraft. Bruno. Já está ali. Ok. Prontos. Esta parte está concluída. Pessoal. Vocês podem vir aqui a definições avançadas. Que eu neste caso. Não tenho muita coisa. Eu não me mexo nestas coisas. Mas é. Podem vir aqui. Agora tenho privado. Vocês depois metem público. Prontos. Criar evento. E já está o vosso evento criado. Pessoal. Agora vem a parte mais importante. De todas. Que é uma das pessoas que têm mais dificuldades. Vocês aqui podem meter uma miniatura. Logo. Desde o começo. E agora vem esta parte. Carregamento básico. Vocês vêm aqui. Se quiserem fazer em 480p. Vocês estão a ver. Aparece ali. Recomendado de 500. A 2000. Bitrate. Que é aquilo. Kilobit. Per second. Eu acho que é isso aí. Kilobit rate per second. E como eu vos disse. E como eu vos disse. 720p. O youtube recomenda 1500. Entre 1500 e 4000. Prontos. Eu quero fazer uma live streamzinha bonita. Em 720p. Com qualidade boa. E vocês aqui vão ter várias escolhas. Vão ter por exemplo. Wirecast. Isto é. Os vários softwares que existem. Para vocês fazerem a live stream. Neste caso. Eu vou fazer. No OBS. Que não está aqui nesta lista. Então. Vou meter aqui. Outros codificadores. Prontos. Outros codificadores. Isto aqui. Não sei o que é. Eu acho que vocês podem ver. Aquela lista que eu vos falei. Das bitrates. Prontos. Vocês metem aqui. Bom segundo passo. Estão aqui. Nome de transmissão. URL do servidor principal. É isto aqui. Vocês vão ter que copiar. E colar lá no OBS. Por exemplo. Servidor. Né. Eu acho que já vos disse tudo. Servidor. Vocês podem ver aqui. Servidor. Copiar. Colar. Colam aqui o servidor. Se vocês vêm aqui. Nome de transmissão. Metem copiar. E metem aqui. Onde está escrito. Caminho do jogo. Ou chave de transmissão. Metem aqui. O vosso nome de transmissão. Prontos. Esta era a parte mais importante. Pessoal. Se vocês chegaram até aqui. Conseguem aplicar. Está tudo certo. Não podem se enganar em mais nada. Aqui vocês não precisam mexer em mais nada. Está tudo certo. Isto aqui também é opções de vídeo. E metem aqui 1080p. Se vocês quiserem gravar. Depois um vídeo. Para vocês. Para. Gravar um vídeo. Não live stream. Mas gravar um vídeo. Né. Depois tem que ir. A áudio. Tem que ir. Para as opções avançadas. Que eu não comexei nisto. Então vocês também não precisam mexer. Deixem assim como está. Que já está certo. Pronto. Agora vocês é só clicarem em OK. Ok. Eu agora não vou iniciar na live stream. Pessoal. Porquê? Porque isto aqui vai crachar. Porque estou a gravar. O vídeo. E aqui apareceu uma. Uau. Vocês podem ver. Poderá iconizar este vídeo. Continuar. Apesar de haver risco de OBS encravar. Então eu não quero arriscar. Com OBS encravar. Então eu não vou iniciar a live stream. Vou deixar simplesmente assim. Mas pronto. Eu vou vos explicar agora. Vocês veem aqui. É o YouTube. Já está tudo preparadinho. Vocês veem aqui. A sala de controle. Vocês podem ver. Esta mensagem. Não estamos a receber dados. Do seu codificador. Certifique-se que está configurando. Corretamente na página. Né. Ele não está a receber dados. Do vosso OBS. É normal. Vocês não vão enviar dados. Então ele não está a receber dados. Mas se depois vocês iniciarem aqui a live stream. Uns pensam. Iniciar a transmissão. Vocês já vão estar em direto. Não pessoal. Vocês vão iniciar a live stream. E o programa vai me mandar dados. De transmissão. Para o YouTube. Para o vosso canal do YouTube. Prontos. Vocês vão iniciar aqui a live stream. Eu não vou iniciar agora. Porque não quero estar a arriscar de escraxar. Mas vocês iniciam. E esta coisa aqui de pré-visualização. Vai disponibilizar. Vocês poderão clicar em pré-visualizar. Prontos. Vocês clicam. Vão esperar um bocadinho. Depois de algum tempo. Vocês até podem ver aqui como é que está a live stream. Os outros não vão estar a ver a vossa live stream. Os outros vão estar a ver isto aqui pessoal. Vejam. Vão estar a ver aqui o tempo que espera. Vão estar a ver. Faltam 16 minutos neste caso. Mas eles não vão estar a ver nada pessoal. Vocês podem ver aqui a vossa live stream. Como é que está a correr. Sem que os outros vejam. Só quando aparecer aqui um botão. É dizer. Iniciar a transmissão ao vivo. É que. Se vocês clicarem. É que vão estar em live. Então. Mal vocês clicam nesse botão. É dizer. Transmissão ao vivo. Vocês clicam. Pronto. Já estão em live. Aquilo que está a aparecer no vosso OBS. Vai aparecer também. No Youtube. Na vossa live stream. Ok pessoal. Espero ter esclarecido isto. E depois de vocês terminarem a live stream. É muito simples pessoal. Vocês vêm aqui. Vai aparecer aqui. Um. Um botão. Se eu agora iniciasse aqui. Iria aparecer aqui. Parar transmissão. Vocês metem aqui. Parar transmissão. Vêm aqui. E meter aqui um botão. E dizer. Terminar transmissão. Pronto. Vocês clicam nessas duas coisas. E digitam off. Acabou a live stream. Ok pessoal. Então era basicamente isso. De como fazer live streams. É simples. É uma coisa simples. Mas vocês vão ter que ir brincando. Um bocadinho. Vocês agora para treinar. O que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui. E vão meter. Vão fazer live streams em privado. Assim vocês podem ver a live stream. Podem ir mexendo. Sem que os outros vejam alguma coisa. Ela não fica gravada. Se vocês fizerem uma live stream em público. Ela vai ficar gravada. Então me metem aqui. Privado. Vocês indo brincando. E ir com o OBS. Vêm com a vossa internet. Qual a melhor configuração. Para as vossas live streams. Não dar lag. Mas para a qualidade estar boa na mesma. Vocês agora. É tudo em vocês. Vocês têm que ir brincando. Um bocadinho. Mas é isso pessoal. Eu ensinei-vos a fazer cenas. Ensinei-vos a fazer. A meter imagens. A meter overlays. A meter como é que a música roda. Eu ensinei-vos tudo neste tutorial. É um tutorial de quase 30 minutos. Espero que vocês tenham gostado pessoal. E que dêem o máximo de apoio pessoal. Vocês sabem que isto aqui é tutorial. São complicados de gravar. E ocupam muito o meu tempo. Porque são tutorial gigantes. Então espero mesmo que vos tenha ajudado pessoal. Se vocês gostaram. Já sabem. Cliquem no gostei. Adicionem os favoritos. Para me estarem a ajudar pessoal. Que isso ajuda muito mesmo. E eu agradeço. E é isso pessoal. Então vemos na próxima. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau.